Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como os demônios, como o diabo, como espíritos malignos, entram na vida de uma pessoa. E eu vou te dar seis maneiras de como os demônios entram na vida de uma pessoa. E você precisa tomar cuidado. Tem até pessoas no meio religioso que dão lugar, abrem as portas do coração para os demônios entrarem. Bem, você precisa tomar cuidado com essas seis maneiras que os demônios entram na vida de uma pessoa para que você possa vigiar, para que os demônios não entrem na sua vida. Porque quando os demônios entram na vida de uma pessoa, é para roubar a paz, a tranquilidade, para fazer com que a pessoa não tenha vontade mais de viver. Os demônios destroem a vida das pessoas. Mas antes de eu dar essas seis maneiras de como os demônios entram na vida de uma pessoa, eu vou ler um texto da palavra de Deus para consagrar esse vídeo, para ungir esse vídeo, para abençoar esse vídeo, para que você assistindo esse vídeo até o fim, que Deus abençoe você. E eu já começo a repreender agora. Se estiver alguma obra maligna contra a tua vida, que seja afastada agora. E eu já começo a anular toda amarração, toda corrente maligna, diabólica contra a tua vida. Eu anulo, eu quebro agora, em nome do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 4, verso 27, que diz assim. Efésios 4, 27. Olha o que diz. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, não abra a porta da vida para o diabo. Não deis passo para o diabo. Porque o diabo, os demônios, não estão de brincadeiras. A Bíblia nos relata em Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, verso 12. A Bíblia diz que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, o nosso enfrentamento não é contra a carne nem o sangue, não é contra pessoas, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra os espíritos malignos, contra os demônios. E nós só vamos vencer essa briga, essa batalha, essa luta com o poder do Senhor Jesus. Eu vou te dar agora seis maneiras de como o diabo entra na vida de uma pessoa e você precisa vigiar. Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de Palavras Proféticas. A primeira maneira do diabo entrar na vida de uma pessoa é através da mágoa, é através do ódio e é através da falta de perdão. pessoas que começam a deixar a mágoa, o ódio e pessoas que começam a fechar o coração para não perdoar já é, já está dando espaço, já está abrindo as portas da vida para os demônios entrar na vida dessa pessoa. porque os demônios, o diabo, se alimentam, se fortalecem do ódio, da mágoa e da falta de perdão. Esses são os alimentos que atraem os demônios na vida de uma pessoa. Se você já está começando a ter mágoa, não deixe a mágoa entrar no teu coração. Se você está começando a ter ódio, a ter ira, não deixe. Porque se você deixar isso entrar no teu coração, você vai estar abrindo as portas para os demônios entrarem na tua vida. E quando os demônios entram na vida de uma pessoa, amarra a vida das pessoas, acorrentam a vida das pessoas e as pessoas não prosperam. As pessoas não têm sucesso, as pessoas não passam mais a ser felizes. As pessoas só vão indo a cada dia a mais, decaindo, tendo tristezas, angústias. E tudo fica impedido na vida dessa pessoa quando os demônios entram na vida dessas pessoas. Então, toma cuidado, não deixe a mágoa, não deixe o ódio, nem a falta de perdão entrar na tua vida. Porque se deixar, essa é a primeira maneira de que os demônios entram na vida de uma pessoa. A segunda maneira de como os demônios entram na vida de uma pessoa, antes de eu dar essa segunda maneira, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um like aí, porque você dando um joinha, esse vídeo vai chegar até outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. A segunda maneira dos demônios entrarem na vida de uma pessoa é através do medo. Pessoas que começam a ter muito medo. Medo de perder o relacionamento, medo de perder o esposo, medo de perder a esposa, medo de perder o trabalho, medo de perder uma amizade, medo de não conquistar, medo de não ter sucesso, medo do escuro, medo da noite. Pessoas que começam a deixar o medo tomar conta da pessoa, essa é uma maneira dos demônios entrar na vida da pessoa. Por quê? Os demônios se fortalecem do medo, mas os demônios se enfraquecem com a coragem da pessoa, com a fé. Mas através do medo, os demônios começam a chegar perto das pessoas e começam a colocar mais medo ainda e a pessoa vai ficando com mais medo. Medo de tudo, medo de não conseguir nada, medo de não vencer, medo de tudo. Não deixe o medo tomar conta da tua vida, porque se você deixar o medo tomar conta da tua vida, você vai estar abrindo as portas para os demônios entrarem. Então tenha coragem, tenha fé, confie em Deus e não dê lugar ao diabo, toma cuidado. A terceira maneira dos demônios entrarem na vida de uma pessoa é através do pecado da imoralidade. Através do pecado da imoralidade, pecados sexuais, pornografia. Essa é uma porta na qual o diabo acha para entrar na vida das pessoas. Os demônios começam a rodar, rodar, rodar. E se a pessoa não despertar, se a pessoa não sair da imoralidade do pecado ou do pecado da imoralidade, os demônios entram na vida das pessoas e tomam conta e destroem. Se afaste do pecado da imoralidade, se afaste dos pecados sexuais, toma cuidado. A Bíblia diz não dê lugar ao diabo, porque essa é a terceira maneira dos demônios entrarem na vida de uma pessoa. A quarta maneira dos demônios entrarem na vida de uma pessoa é através das decepções. Pessoas que se deixam levar pelas decepções. Pessoas que se decepcionam por qualquer coisa, se decepcionam por tudo. Essas pessoas estão mais frágeis, estão mais fracas para deixar os demônios entrarem na vida dessas pessoas. Porque os demônios começam a rodear as pessoas que se decepcionam por qualquer coisa, se decepcionam com tudo e se decepcionam com todos. Essa é uma grande porta de onde os demônios entram na vida dessa pessoa, colocando mais decepção ainda, decepção até que derruba a pessoa, a ponto da pessoa não querer confiar mais em ninguém. E a pessoa que não confia mais em ninguém, a pessoa fica isolada, isolado. E isso faz com que os demônios se aproximem e entrem na vida da pessoa. Então, toma cuidado para não se sentir decepcionado por qualquer coisa ou por todos. Confia em Deus, porque Deus nunca vai te decepcionar. Alguém vai te decepcionar, deixa para lá, dê a volta por cima. Alguma situação vai te decepcionar, olhe para Jesus, mas não deixe a decepção entrar no teu coração, porque senão os demônios também vão entrar na tua vida. A quinta maneira dos demônios entrarem na vida de uma pessoa é através de a pessoa fazer tudo pelo dinheiro. A pessoa colocar o coração no dinheiro. Para a pessoa, tudo na vida é o dinheiro. Nós temos que nos esforçarmos para adquirirmos riqueza, para ser próspero financeiramente. Sim, mas nós temos que lutar pela riqueza e para ser próspero financeiramente através de Jesus Cristo. Através de Deus, deixando Deus nos abençoar. Nós nos esforçamos, lutamos, corremos atrás, mas confiando na providência divina que quem vai nos abençoar é Deus. Vamos adquirir o dinheiro, vamos adquirir os bens, mas através do Senhor Jesus Cristo, obedecendo a palavra. Mas tem muita gente que coloca o dinheiro acima de Deus. Coloca o dinheiro acima das coisas espirituais. E aí a pessoa colocando o dinheiro no coração, acima de Deus, acima de todas as coisas, o diabo entra, porque quando a pessoa coloca o coração no dinheiro, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. A pessoa é capaz de roubar, matar, destruir, passar a perna em cima dos outros, enrolar os outros. Lembra de Judas? Judas era um dos apóstolos de Cristo. E Judas mexia com a parte financeira. E como que entrava muito dinheiro para ajudar Jesus, ajudar os apóstolos na missão de pregar a palavra, porque tinha muitas mulheres ricas, homens ricos que ajudavam, que davam oferta. E quem cuidava da parte do dinheiro era Judas. Mas Judas começou a deixar entrar o dinheiro, Judas começou a deixar o dinheiro entrar no coração. E aí Judas começou a roubar, a roubar, a roubar, a ponto de Judas colocar o dinheiro no coração acima do próprio mestre Jesus Cristo. E Judas acabou traindo Jesus por causa do dinheiro, vendendo Jesus, traindo Jesus por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Então, toma cuidado para não colocar o dinheiro acima de Deus, acima de tudo, a ponto de você fazer qualquer coisa pelo dinheiro. porque o diabo é uma porta que ele acha para entrar na vida de uma pessoa. A sexta e última maneira que o diabo entra na vida de uma pessoa é através de obras de uma cumba e feitiçaria. Magia negra. É por isso que uma pessoa, um cristão, uma cristã tem que estar debaixo da oração, tem que estar debaixo da vigilância, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que congregar, tem que tomar ceia, tem que estar em comunhão com Deus através da igreja, juntamente com os irmãos, para buscar a Deus, tem que estar obedecendo a palavra, porque se não estiver obedecendo a palavra, se não estiver congregando, as obras de uma cumba e feitiçaria vai atingir a pessoa, porque a pessoa está sem a proteção divina. Se uma pessoa estiver sem a proteção divina, os demônios vão entrar na vida da pessoa através da obra de uma cumba, obra de feitiçaria e obra de magia negra. E isso é realidade. Então tem muitos demônios que entram na vida das pessoas através de um trabalho de obras das trevas contra a vida da pessoa, que a pessoa está desprotegida da presença divina de Deus e os demônios começam a entrar na vida da pessoa. Vigia. Não deis lugar ao diabo. Se sujeite a Deus. Resista ao diabo. Resista a essas seis maneiras de como o diabo entra na vida de uma pessoa. Resista. Não deis lugar ao diabo, mas deis lugar a Deus. Resista ao diabo. Se sujeita a Deus e os demônios nunca vão entrar na sua vida. Os demônios podem até ficar em derredor, mas eles caem por terra sempre. Todos os dias caem por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha e vigie. Deus abençoe. Tchau.